Fala galera, bom dia, começando mais um vídeo e ontem a gente tomou uma puxada de orelha, né Daniel? Do Alan, o produtor, puxou nossa orelha que a gente tava entregando os vídeos pra ele muito tarde. Então resumindo, vamos gravar cedo hoje. Alan, o produtor, você não lembra do Alan, o produtor, não? Misericórdia, deixa pra lá. Mano, se liga, nosso trampo aí, vocês viram o cofre? Olha a limpeza que tá esse cofre. Que coisa espetaculosa. Tá muito legal, muito lindo, nosso projeto tá tomando forma. Ele já tava disponível na nossa mente, mas na nossa mente é uma coisa e na câmera é outra. Na vida real é outra. Mas primeira coisa, a gente imagina o projeto, tá galera? A gente tem ele todo desenhado, todo ele rabiscado na mente e depois a gente executa, tá? É uma tela em branco, é uma obra de arte, né Daniel? É. Uma obra de arte. Bom pessoal, o que a gente fez aqui? A gente colocou o tubo de escapamento lá por baixo, já encaixamos o setor, tá tudo sujo ainda, tá tudo feio, não se preocupem. Mas agora a gente vai fazer a montagem do motor. A gente quer funcionar esse motor aí. Né, Danny Boy? Você tá montando sem junta? Como é que nós vamos funcionar sem junta? Você vai medir, né Fiote? Você tá medindo. Mexendo no cofre, você vai lá no médio de estargo, aí você vai lá no treinório, depois você monta. Depois que você passa cola na junta, acabou Fiote, não tem como, você monta ou monta. Então só monta ou monta. Então resumindo, nós estamos procurando aqui os parafusos, procurando as tampinhas, as castanhinhas, medindo. E aí a gente vai fazer uma montagem aqui. Não mano, deu ruim. A gente não encaixou o volante do motor não. A gente não vai conseguir funcionar esse motor não, mas a gente tem que funcionar ele, velho. Pega no tranco. Pega no tranco, né? Nossa senhora, tem que escutar isso mesmo? Ô Danny, ferrou não. Pelo menos a transmissão a gente vai ter que remover pra instalar o volante, né? Pra gente colocar o alternador aqui e dar partida. Colocar óleo no motor. Arranque, né? Motor de partida. Pra gente dar partida nele. Nossa, que bosta, velho. Ontem nós fizemos tudo correndo, nem preocupamos com isso, né? E até eu comentei que tanto faz a gente colocar porque... Porque não ia funcionar, né? Mas aqui, a ideia de funcionar é uma boa, Daniel, porque a gente já testa primeiro vazamento. Imagina o motor todo pintadinho, os parafusinhos tudo pintadinho e vaza. Então a gente já vai testar vazamento, testar funcionamento do motor, testar se vai ter vazamento de óleo, vazamento de água. Se o motor vai funcionar bem também, né? Pô, que caramba. E agora, Daniel? Mota o definitivo pra funcionar ou sem funcionar? Tem que ter um pouquinho de emoção, né? Ah, o que significa isso? Vamos funcionar aí. Funcionar? É, ó. Estar direto, porque tem que fazer barulho mesmo. Trenco antes de pintar e nós só dar a festa. Depois nós pintamos bonitinho e deixamos ter bonitinho montado silencioso. Não, então demorou. Mas aqui também não é difícil, não. A gente só vai ter que remover o câmbio aqui só. É, seria mais fácil remover o motor, né? Mais fácil tirar o motor, você acha? Os parafusos que tá a bamba. É mesmo, né? E pôr a correntezinha e suspender. E não pode amassar a corta-fogo aqui de jeito nenhum. Então, porque se você for tirar a transmissão ali, certamente, precisando tomar muito cuidado, você vai bater a tampa de fogo. E se a gente só soltasse e suspendesse o carro mesmo? Suspendesse o carro, soltasse o caro. Aí vai ter aquele negócio de alinhar de novo. Vai ter que alinhar de novo. Pode pegar na corta-fogo, porque nessa alinhamento aí o motor vai pra trás. Pô, que bosta, velho. Cara, ou então a gente pode... Mas aí é muita preguiça, né, velho? A gente simplesmente só faz a instalação sem funcionar. Faz? Só de enfeite. Mas aí não rola, não justifica. Eu acho que tipo assim, mas aí tá montando a toa. Pois é, já que tá montando, vamos funcionar, pô. Funcionar... É um trampo perdidinho aí, rapidinho aí, mas pelo menos essa transmissão aí a gente remove. Aqui, vamos fazer o seguinte, a gente levanta ele a meia altura, segura o motor com a girafa, com a talha, e arranca a transmissão. Deita lá embaixo, puxa pra trás. Eu ainda acho melhor tirar o motor. Só o motor? Só o motor. E a transmissão fica presa lá no lugar. Você vê que tem uma caca ali, ó, no pé da transmissão ali, bambiou aqui, bambiou aqui, tirou o paracolho. É, e até porque a gente instala o volante nele no... Daniel, você é um gênio, toca aqui. Você é um gênio, depois joga aí pra dentro de novo. Você é um gênio. Mas tem que instalar a embreagem, pra não embreagem. É, não precisa instalar a embreagem, não. Porque não vai andar. Então tá. Então pau na máquina, galera. Deu ruim. Deu ruim, mas deu bom. Então vou tirar essa tampa de válvulas, instalar a corrente, e aí a gente vai parafusar a corrente. Tira a tampa de válvula, pessoal. É pra ela não amassar, porque a corrente acaba amassando ela. Beleza? E quando for trocar a embreagem, também falar pro pessoal, pra tirar a tampa de válvula, e tirar o negócio do capô aqui, ó. Ó, o abridor do capô, né? Ainda mais nos seis cilindros. Que pega mesmo. Os seis cilindros é os que mais dão isso. O que o pessoal não tira. Aí pega, aí ele vai puxando, e o pessoal monta na caixa, pra jogar pra baixo. Aí amassa a tampa de válvula. Porque aqui os quatro cilindros tem esse buraquinho, galera. Tem esse espaço. Mas os seis cilindros, o motor vem até aqui, ó. É muito grande. E acaba amassando. Então vamos embora, Dani. Chega de conversinha mole. Vamos prender a corrente aí, consertar essa cagada que a gente fez em dez segundos. E deu nós. O que eu tô fazendo aqui, galera, é colocando o macaco, né? E lá embaixo no câmbio. Aqui, ó. Vou colocar ele. Vou começar a subir. Ó, comecei a subir. Eu tô simplesmente fazendo escoramento. Tô escorando o câmbio. Tá? Transmissão aí. Caxos e marchas. Tô só escorando ela. Pra que não forra dela cair pra frente, né? Pra ela não cair pra frente. E o Danny Boy tá prendendo a corrente. Aonde a gente tá usando pra prender a corrente? No parafuso que pega no cabeçote, na admissão. E do lado de cá, ó. No parafuso do ar-condicionado que a gente tá utilizando. Ô, Danny, a gente podia até tampar esses furinhos, né? Pra ficar um pouquinho mais limpo. Ah, não faz diferença, não. Até porque alguém pode querer usar, né? E legal, lá, a coisa que o pessoal for arrancar o motor, gente. Também, outra maldade que você não precisa, ó. Não põe no de cima, tá? Não põe. Sempre coloca no de baixo. Por quê? Porque aqui tem pouco material, ó. E o parafuso vai entrar só até aqui, mais ou menos. Aí ele vai entrar, tum. Então, você vai tá com o motor pesado na girafa. Isso daqui pode, o corredor, quebrar. A gente já viu vários. Principalmente aqui, ó. Esse aqui sempre quebra. Sempre quebra. Então, galera, ficar atento aí no lugar que você tá colocando a corrente pra suspender o motor. Mas ficou bem simples. A gente escorou a caixa ali. O raciocínio do Danny Boy foi bem certo. A gente vai ter menos trabalho pra executar, tá? Só colocando ali. Vou pegar a girafa aqui agora. Girafa, grua. Ó, já vi isso aqui chamar de um monte de nome, viu, Daniel? Girafa, grua, talha. Ah, já vi o pessoal achar umas aqui de talha também. Talha, grua, girafa. Posso subir? Ó. E o parafuso da caixa? Segurar o seu cheiro. Não, tá travado aqui. Eu vou soltar essas porquinhas aqui. Você apertou o chave? O chave. O cavalo! Carapar o motor, né, filhado? Cavalo! Cavalo! Depois, pessoal, nós vamos decidir as cores do bagulho. Porque, originalmente, esse suporte de motor era pintado da cor do motor. Nosso motor vai ser azul. Então, eu não sei se eu vou pintar esse suporte de motor aqui de azul ou de preto. Provavelmente, eu vou pintar o suporte de preto, tá? Perde um pouquinho da originalidade. Ali, originalmente, esse suporte era da cor do motor. Mas eu vou pintar ele de preto. Agora, o setor era preto. E eu tô querendo pintar esse setor aí da cor do cofre, né? O nosso cofre vai ser cinza. Eu tô querendo pintar o setor também de cinza. Pra justamente dar uma apagada nele, né? Aí, a coluna que pega nele, né? Aqui vai vir a coluna. A coluna não. A coluna eu vou continuar pintando de preto. Vou pintar a coluna de preto. O chapéuzinho de bruxa lá dentro. O acabamento também de preto. Mas o setor, eu quero pintar ele da cor do carro. Pra tentar esconder. E se porventura ficar ruim, ficar horrível, a gente pinta de preto. Aqui, ó. Eu vou pintar a bomba de combustível da cor do motor. A bomba de combustível era pintada da cor do motor originalmente na fábrica. Então, eu vou pintar a bomba de combustível da cor do motor. O filtro de óleo, eu tô querendo encurtar ele um pouquinho. O filtro de óleo do Ômega, se não me engano, 3.0, ele é bem mais baixo, tá? O fio de óleo do Opala é um cavalo. O fio de óleo do Opala é grandão e quase bate aqui, ó, na longarina. Ele é muito grande. Então, eu tô querendo encurtar esse fio de óleo, deixar um fio de óleo bem pequenininho lá. E também pintar o filtro de óleo da cor do carro, né? Da cor do motor, perdão. Da cor do motor. Pra ficar embutido, né? Entre aspas, ali no bloco. No bloco, tá bom? Então, essas melhorias, essas adaptaçõezinhas aí, a gente vai elaborando com o tempo. Outra coisa que a gente vai fazer, que a gente tem que pensar, né? Raciocinar, refletir. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Tô tentando achar o copinho aqui, mas ele não tá fácil aqui agora não. Mas eu vou botar só o outro, tá? O que que acontece? Esse aqui é o copinho da válvula termostática. Ele vem aqui na frente, ó, do motor. Tá bom? Só que, aqui, o cano da válvula termostática sai virado pra trás. Ele joga virado pra trás, ó. O cano fica assim, ó, apontando pra trás. Depois vem a mangueira de L e volta pro radiador. Eu tô querendo mudar esse sistema, tô querendo fazer uma solda, cortar a tampinha do copo e montar ele virado pra frente. Pra facilitar a adaptação de uma mangueira. Porque aí a gente vai ter que usar uma mangueira bem maior, né? Deu aí, Boboleta? Ô, Dani, eu preciso te pedir uma desculpa, porque no vídeo de ontem eu falei, é, não sei o que, gay. Como se gay fosse pejorativo. Como assim? Gay, eu falei, ah, sei lá o que, gay. Falei alguma coisa de gay no vídeo de ontem. E é pejorativo, véi. E, tipo assim, essa é paia, né? Ah, a gente tem que respeitar, pô, todo mundo. Não, mas a gente respeita. Então, mas eu não posso falar que o termo gay é alguma coisa ruim. Sacou? Mas nunca me falou nada de ruim. Falei, véi. Por isso que eu tô pedindo desculpa. No minuto oito, no minuto oito ontem. Não sei o que eu falei de gay, mas no sentido pejorativo, então peço desculpas. Porque aqui tem... Mas, tipo, só, tipo assim, tá uma bagunça. Por quê? Não é mais gay que fala, agora é homossexual ou homossexual. Não pode falar negão. Não pode falar negão, não pode falar... Vai falar o que, então, gente? Afrodescendente. Ah, tá. Então agora eu sou afrodescendente. É, mesmo que você nunca sa... Nenhum parente você ouviu da África, mas você é afrodescendente. Entendeu? Só que eu sou preto. Não pode falar gordo. Quê? Então você é o quê, cara? Fofinho. Você é o quê? Não pode falar gordo, não pode falar branquelo. Não pode falar mais nada, velho. Não pode. É como ele cai libras agora? Não, velho. Você tem que falar. Você está acima do peso. Ah, tá. Fala isso com esposa. Dormir. Fala isso com esposa. Pode puxar pra frente já. Galera, então, resumindo, tá? Desculpa se eu usei esse termo de forma pejorativa, se alguém se sentiu ofendido, mas não foi minha intenção e pretendo não usar mais, tá bom? Respeita acima de tudo, viu, galera? Principalmente nos comentários aí. A gente está lendo todos os comentários, respondendo todos os comentários. Então vocês sejam amistosos, amorosos no comentário, demonstrem amor, afeto pelo amiguinho, não coloquem palavrão, respeita o coleguinha, tá, gente? Nosso canal sempre pregou isso e sempre irá pregar. Tirando a caixa de macho que acabou de cair. Não, você vai dar no carro já. A boca dela caiu, mano. Não, puxa pra lá que vai pegar o negócio lá. Puxa pra frente aí. Puxa pra frente. Daniel, se você mais faz trem aí, não vou me doidar aqui, Zé. Vou só subir agora, então. Deixa eu escapar aqui. Viu aí. Bom, galera, a gente achou que dá mais trabalho. Não, vamos suspender, já está aqui, oi. Vamos suspender pra pôr o volante direito. Filezinho, olha. Gente, quatro cilindros é a simplicidade, hein, Daniel? Agora o seis ali. O seis, é uma tristeza, galera. O tristeza. Porque a caixa de macho, ela anda pra trás, né? Ela chega pra trás. E aí a gente não consegue enfiar a mão pra tirar os parafusos. É uma coisa que vai no túnel, né? Não deu os acordos, mas o câmbio caiu de lado mesmo. Não, você está no suporte da caixa, entendeu? Você colocou no suporte da caixa. Ah, é? O câmbio está caído, mas você está seguro. Não, é. Mas a gente vai ter um trabalhinho pra encaixar, né? Tríceps, você está doendo. Poxa. Uai, cantando até música. Vai, Bobim. Então vamos instalar aqui o volante do motor, galera. Por quê? Porque o volante do motor eu preciso dele pra cremalheira, né? Na ponta do volante do motor tem umas estrias. E essas estrias é onde o motor de partida entra pra poder funcionar o carro. Então vamos instalar o volante. Galera, motor então aqui, montamos a bomba de combustível já de forma definitiva. O filtro de óleo de forma definitiva. Esse fio de óleo não é de ômega, tá, galera? Me confundi, perdão. O cubo da polia a gente já montou o cubo. Já montamos o retentor aqui atrás. E aqui, na parte de trás do motor, o volante do motor com a embreagem. Já que é pra montar, vamos montar tudo. Vamos colocar o cabo de embreagem. Vamos andar. Acelerar. Acelerar. Se pá, a gente dá até um borrachão de Warituck sem pintar. Então vamos encaixar agora o motor, né? Bora, bora. Você tem que estar meio torto aí, hein, Daniel? Um pouco de coisa. Mas sai na urina. Sai na urina, né? Tem gente que se bota ele reto aí, não faz um bíceps aí. Mostra pros Body Beauty. Body Beauty. Body Beauty. No pain, no gain. Nossa senhora, acabou com as costas. Sem sofrimento não há ganho. Aham. É, Daniel, você voltou mais forte do casamento. Ó, coronavírus, ó. Não pode espirrar mais não, gente. É crime. Quem espirrar na cidade vai tomar multa. Vai ser linchado. Vai ser linchado. Vai, vai, vai. Vamos baixar. Volta pra trás. Escapar a mêndula de cá, hein, João Carreiro. Aqui, vamos subir essa boca dessa caixa aí, mano. Relaxa. Sério? Ah, então tá. Ah, sabia, safadinho. Ah, pra testar se você tá com confiança mesmo. Uhum. Então tá. Então você já viu que eu não tô confiante. Um cara confiante. Vai dar pra frente esse macaco aí. Tem que subir a boca da caixa. O câmbio tá caído, galera. A frente. O ideal é deixar ele levantando pra cima. A quantidade de óleo que tem em cima desse setor, velho. Graxa. Mas ele pode, mano. Mas ele tem, mano. Confira embreagem. Aí você cola, seu garfo tá no lugar. Depois você monta tudo. Tudo. Ô, Dani, sabe muita ligação que eu recebo, velho? De pessoal que montou a caixa de marcha, montou a embreagem. E o carro fica sem embreagem. Pode ir. O carro anda? É. Você sabe. Hã? Não, porque o pessoal montou o disco virado. Monta o disco errado. Quem nunca? Quem nunca montou o disco virado. Pode subir mais aí, tchão carreiro. Aê. Tchão carreiro pardinho. Pode subir, pode subir. Você massar a chapa lá, você vai ver o que eu vou massar, bobinho. Deu? Deu ou não. Só mais isso. Ah, não. O cara pesa o carro pra baixo, depois não pode chamar. Agora a culpa é minha. Só porque o gordinho fez uma pressão aqui. Não pode falar gordo, Paulo. Não pode falar que é rolíssimo. Não pode. Eu falei. Não pode falar gordo. Então. Não pode. Excesso de peso. Levemente obeso. Chubby. Fofinho. Eu mando atenção no macaco, não tem nem 15 dias. Tô falando, cadê o pobre? Não, bicho. Você tá numa língua fiada, hein? Não tem problema no macaco. Você chegou na oficina, era humildade. Não, eu sou humildade. Tá numa língua fiada. Chamou o patrão de gordo, dá até justa causa. Não pode falar gordo. Não pode falar gordo. Tá bom. Eu não falei gordo. Falei gordo. É, Daniel, boy. Não pode falar gordo. Vai. Aê. Olha lá, galera. Tá pegando o carteiro aqui embaixo, ó. Tá pegando o carteiro aí. Tinha um carreiro. Uma travessa. Pode ir pra frente? Tá. Não passa, não. Já foi. Vai pra lá, tá ali. O macaco tá pegando a girafa aqui. Vai dar ela pra trás. Momento de tensão. Aí, galera. Momento de tensão. Fala com o Léo botar a música de tensão aí. Do tensão do passo-repasso. Devagar. Abaixar devagarinho, hein? Ah, papai. Vai pra frente, Tchão Carreiro? Calma, fio. Relaxa. Ai, calma, fiote. Eu escuto calma, fiote o dia inteiro, velho. A caixa tá parecendo um boneco doido de Olinda. Tanto que ela tá balangando. E é calma, relaxa. Tem que relaxar? Calma, relaxa. Você não é um boneco doido de Olinda. Misericórdia. O legal do motor de gacheta é que você não consegue rodar o volante. Bem-vindo. Ai, o que que é doidão que tá fazendo, Jesus? Eu deixo. Ele quer que eu tome conta da mão dele. Daniel, vai amassar sua mão de novo aí, não, viu? Cavalo. Encaixa esse suporte de uma vez aqui, não ganha mais. Aí, ó. O papai já colocou o suporte aqui. Mas e na caixa? Cada um com seus problemas. Corrar pra frente? Baixa. Ah, levanta. Agora é baixa, levanta. Tem que posicionar essa corrente melhor. O piloto entrou, não entrou? Vai, aí tá com sucesso aí. Tá com sucesso. Sucesso. Deixa eu empurrar o câmbio aqui. Cadê o editor botando o porquinho? Bota o porquinho aí, Léo. Põe uma moedinha, melhor. Me joga que o porquinho. Põe uma moedinha aí. Daniel, mecânico sem cofrinho de fora não é mecânico. Sem sofrer é o quê? Cara, tem que sofrer esse é o palo, porra. Deixa eu baixar esse câmbio aqui, quer ver? Não é baixar o câmbio. É, pra você ver aí, então. Soltei já. Tá solcando? Todo solto. Todo solto. Agora eu vou baixar o motor, bora. Pronto. Vamos lá pra frente. Bora. Força, Daniel. Como é que você faz com você ter um pino aqui travando o motor agora? Ah, é que eu tô querendo tirar essa corrente, suspender o carro e a gente pegar na caixa. Vamos encaixar ele no suporte e a gente levanta o carro e pega na transmissão. O que você acha? Gostou da ideia, né? Safadinho. Gostou, né? Criar as porcas. As leitoas. As leitoas do suporte. Ainda bem que não tá pintado, né, Daniel? Com essa arranhação que você tá nela aí. Nossa, essa pistafuzinha tá. Instrumento de precisão do Daniel. Totalmente preciso. Cadê o leitoa? Não sabe cadê o leitoa. Eu sei onde tá o leitoa porque eu guardo as peças. As porcas. Mas você guarda as peças, mas você não vai. Olha, saiu de cá, cavalo. Eu tô guardando de cá. Tava colocando. Calma. Calma, fiote. Ai, calma, fiote. Eu não aguento mais escutar calma, fiote. Mas tem que ter calma, né? Calma, fiote o dia inteiro. Mas o motor, seu porra. Ai, cê zicou, velho. Saiu lá de trás. Pô, de lá de lá tá... Cê zicou, velho. Pô, de lá de lá já tá... Já tá nada. Você quer pôr lá? Pô, lá o quê? Vamos, vamos colocar a porca do lado de lá. Fui eu, papi. Vamos encaixar a leitoa aqui. Pelo menos um lado a gente garante. Não é essa leitoa aqui não, mas agora vai ficar assim. Não é essa que sim. Pronto. Aqui tá encaixado. Agora vamos encaixar desse lado aí. A gente vai encaixar na caixa. Calma, Tchão Carreiro. Caixa o motor e a caixa aí. A gente vai encaixar pro barco. Aí. Pronto? Pode ser? Pode ser. Vou fazer tudo também, mano. Aí. Olha que filé. Olha que filé. Olha que filé. Olha que filé. Cérebro é pra usar. Olha que filé ali, ó. O que que tem? Agora nós vamos suspender o carro e ir lá pro baixo, véi. E aí, ó. E aí, ó. Só a chaminha aí do corta-fogo vai ter que dar uma... Vamos, vamos dar um acabamentozinho nela. Tem que cortar aí no cadastro, né? Yeah, baby. Subiu o levador agora, né? Tchão Carreiro. Já serve no acabamento. Tchão Carreiro. Danny Boy, deixa eu te dar uma ideia? A ferramenta mais importante desse focinho aqui é o cérebro. Então. O Pinky, o Pinky e o cérebro. O cérebro, o Pinky, o cérebro, o cérebro. Você tá achando que a estria aqui não casalou, não? A gente podia ter feito esse teste, pelo menos com a caixa limpa, né? Pelo menos jogar uma água e sabão nela, né? Se você não sujar a mão de grátis... A mamãe chega em casa e a mãe fala que você não tá trabalhando, né? Pra mãe chegar em casa e fala que você tá trabalhando. Força, Danny Boy. Que a força esteja com você. Eu vou fazer um leve aqui, vai te ajudar, vai. Tá preso, não vai dar pra frente nunca. Tá preso não, ela tá solta em cima do suporte. Tem parafuso aí embaixo, não? Vai. Pra frente. Força. Tião Carreiro e Pardinho. Ô, o Tião Carreiro e Pardinho podia patrocinar a gente, hein? Ô, Tião Carreiro, ela tá de lado, Tião Carreiro. Porra, você tem pra arriba aí? Não. Ai, meu Deus. Quem foi falar quatro cilindros era fácil as coisas, hein? Levanta aí esse corpo aqui, amiguinho. Pega as duas mães, as duas mães. Levanta esse corpo aqui e pula pra frente. Só isso que eu te peço, só isso. Vai. Vai. Força. Ô, cavalo. Não roda, não. Não roda, não roda, não. Ai, não. Jura. Jura. Me diz que tudo isso é loucura. Que onda, velho. Galera, acabou que a gente removeu o câmbio. Ah, pra gente montar a embreagem, a gente precisa de centralizar o disco. Só que tem um amiguinho nosso que deve ter as coisas tortas. Ele é torto. É. Deve ser tortinho. Olha lá. Grande. Olha a centralização dele. Olha lá. Olha lá como ficou centralizadinho, olha. Bem no centro, olha pra você ver. Ô, meu Deus do céu. Na prateleira ali, deve ter uns 15 ex-piloto pra fazer essa centralização aqui. Então mostra o que você acha. Eu paro, Daniel. Deve ter uns 15 ex-piloto, Daniel. Cadê? Os 15. Eu vou procurar ali na... Olha, eu fiquei com preguiça também, né? Ah, é preguiçoso. Fiquei com preguiça. Mas eu centralizei o bagulho. Ah, tá. Quer ver? Ah, a galera tá vendo aqui na câmera. O quê? Centralizadinho. Primeiro que seu cabelo tá enorme. Então. E depois... Também, né? Esse é um detalhe que nós temos que arrumar também. Centralizadinho o bagulho, Daniel. Centralizadinho. Mas você é novo de casado, depois você aprende a centralizar os discos aí. Beleza? Olha o leque de tu aí, ó. Ah, Bobinho. Recrutaram você lá dentro, lá, hein, Léo? Não. Agora vai entrar a transmissão. Tem uma hora que nós estamos sofrendo aqui com a transmissão. Uma hora. Teve que tirar o câmbio, ó. Olha pra você. Chamou o viadão de novo. Não. Tentativa número 14. Nossa, véi. Eu pegando o bagulho com uma mão, filmando com a outra. E o Daniel machucando sozinho. É rotina aqui na oficina. O cara se machucar sozinho. Se perguntar. Vou ouvir. Tronto, piloto? Tronto, você tem que currar agora. Olha mais. Ti, solta aí, Daniel. Eu tô escutando aí sozinho. Nossa, Daniel. Solta aí. Vai. Aqui, você pode segurar aí. Véi, vocês tão amassando o copo. Força, Daniel. Sério, Daniel. Sério, Daniel. Eu tô sozinho aqui, mas... Não é parte de inversão, não, galera. Tenta pesado. Não, mas se jogar tudo pra cima assim, não vai pegar, não, fiote. Levanta aí, Léo, à frente. Já levantei. Vai, Dani. Eu tô empurrando. Véi, véi, véi. Vão ter que usar a técnica do disco de embreagem mesmo. Caramba, Daniel. Força, véi. Tô fazendo. Tô voltando pra trás. O povo é que não tá. Pessoal, ajuda aí em casa. Levantem as mãos pra fazer a diferença. Clica no like aí pra caixa entrar, caramba. Clica, Daniel. Força. Tô pulando. Não, véi, você tem que machucar minha mão, vai. A minha já foi fácil. Nossa, véi. Vou ter que puxar esse tipo de parafuso, véi. Peraí, cai. Solta. Vou ter que puxar esse tipo de parafuso. Não, calma aí. Isso aqui é que volta a caixa? Vai machucar a cabeça. Não, esquenta a cabeça com a machaca, chapa, não. Pra nós dar uma matelada nela. Tá perigoso aí, véi. Pô, ajuda aqui, ó. Força, Dani. Véi, por que que eu fui falar que quatro cilindros era fácil de encaixar? Agora é a pergunta. Será que nós pegamos a caixa certa? Pegamos, pegamos. Só tava lavando essa aí. Que são três discos. Será que nós pegamos o disco certo? Aí é outro 500. Pô, desgrilo. Aí é da hora dessa. Aqui, nossa. Força, Dani. Não é possível. Tô tentando, tô. A inclinação do motor tá até boa. Pera, que é muita grisinha. Olha aí, vai, vai, vai. Ó, os caras deram o like. Os caras deram o like no vídeo, caramba. Tão batendo o portão. Agora cadê o parafuso? Ah, não. Pera aí que eu vou procurar. No santo Cristo, não. Bom, galera. Instalamos o câmbio aqui. Perda de tempo danada, né, senhor Daniel? Vai, perdendo. Nós perdemos tempo, né? Fazendo isso aí. Se a gente tivesse montado já o volante, já. A gente tinha ganhado um tempinho. Fecha essa boca, mano. Eu posso olhar pro alto? Você tá com a boca aberta. Pô, tô olhando pra cima. Mas fecha. Não é pra cima. É mosquito. Vou falar com o Leo pra voltar assim e botar o mosquito dentro da boca. Vai pra cima. Vou falar com o Leo pra voltar assim e botar o mosquito dentro da boca. Vai pra cima. Aí, galera. Instalamos aqui a maior parte dos itens mecânicos, tá? Aqui do lado de cá, o que é que falta? Só o arranque, né? Que é o motor de partida. Aqui embaixo vai vir o motor de partida. A varetinha de óleo vem aqui. Vou dar um zoom pra vocês enxergaram. Aqui embaixo vem o motor de partida. Vai ser pintado da cor original o motor de partida, né? A parte dele vai ser alumínio e a outra parte vai ser preto da cor original. Aqui vem o Lzinho. Aqui vem a vareta de óleo. O Lzinho a gente vai pintar ele da cor do bloco pra ficar discreto. Ou então de preto, né? O suporte vai ser preto. A bomba. A gente vai trocar essa bomba uma usada por outra usada. Quem tá acompanhando no Telegram sabe do projeto, sabe dos gastos, sabe o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Não que a gente não tenha dinheiro pra colocar uma bomba nova, não que a gente não tenha dinheiro pra colocar uma outra bomba. Mas é por causa do projeto, né? A gente tá com um limite de gastos de dois mil e a gente tem que ser muito honesto. A gente não pode gastar dinheiro. Então a gente vai trocar uma usada por outra usada. Mas o fato é que eu não quero essa bomba com mangueira. Tá vendo que ela é mangueira, esse plug de cá é mangueira? Eu não quero mangueira, eu quero conexão de cano. E aqui a gente já tem até uma outra bomba aqui com conexão de cano pra vocês entenderem. Ela tem lá, não é mangueira, é conexão de cano. Por quê? Porque eu vou fazer um cano passando ali e subindo até o carburado. Depois vocês vão ver. Aqui que tá faltando o distribuidor, que é grandão aqui, os cabos de vela. O distribuidor não tem caixinha eletrônica porque é um distribuidor de platinado. A bobina nós vamos colocar dentro do carro, tá? Pra ele receber o chicote lá por dentro do carro. E o que mais que a gente vai fazer? Aqui acabou, só tá faltando isso, tá? Lógico, mangueira do radiador aqui também trazendo pra cá pro radiador. Na frente aqui do motor falta a válvula termostática aqui. Aqui vem a válvula termostática. O alternador, a gente vai encostar ele no bloco mesmo, igual tá aqui, bem juntinho. Pra dar essa impressão aí, bem de proximidade. O escapamento aqui não tá ligado, né? A gente vai ligar ele ali. Aqui, galera, a gente vai trocar uma coisa que eu acho que veio errado, inclusive, na GM, desde sempre. Que aqui eles usam, esse suporte aqui é original. Esses dois suportes aqui são originais. Mas percebam que aqui a gente tem que usar um calço pra compensar lá, ó. Um suporte, a parafusada em cima do outro suporte. Eles fizeram isso pra facilitar a manutenção desse suporte aqui, ó. Eles aproveitaram aquele furo, então eles usam dois furos, esse furo e aquele furo. Mas pra aproveitar o furo lá, ou seja, pra facilitar a manutenção, eles não fizeram o suporte interiço. Porque senão pra eu tirar esse suporte aqui, eu teria que tirar o suporte do motor, tá? O calço do motor. Ou então vice-versa. Se eu quisesse tirar o calço do motor, eu teria que tirar esse daqui. Então pra eliminar isso aí, em vez de eles criarem outro furo no bloco, eles colocaram um em cima do outro. Só que fica horrível. Primeiro que essa peça aqui não é interiça. Chega aqui e ela recebe uma solda, ó. De uma outra orelha. Isso aqui é original, viu gente? Recebe essa solda da outra orelha. E segundo que ela pula em cima dessa. O que que eu quero fazer? Vou melhorar isso. Eu vou colocar essa chapa aqui, encostando no bloco. 100% encostando no bloco. Então eu vou tirar essa emenda que a GM fez, original. Vou fazer essa orelha entrar nessa. Vou fazer essa orelha aqui. E vou fazer essa peça entrar nessa peça do suporte. Então o suporte do motor e o suporte do alternador serão uma única peça. Isso tudo pra melhorar o aspecto clean do carro, né? Melhorar a visibilidade. Outra coisa. Tá vendo aqui no suporte que ele tá com um monte de rebarba sobrando, ó? A gente vai tirar o motor, né? Depois que a gente fizer todas as adaptações, etc. E a gente vai polir. Ou seja, eu vou cortar isso daqui, ó. Essas rebarbas. Pra ele ficar exatamente do diâmetro disso aqui, ó. Ai, Kai, você vai enfraquecer o suporte. Não, galera, não vou. Tanto que no motor 153 nem tinha esse suporte aqui, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Bem rente. Pra ele ficar exatamente desse diâmetro aqui, do corpo desse cilindro. Pra dar esse acabamento arredondado e ninguém perceber que existe uma emenda ali, tá bom? O setor, então, já foi instalado. O setor e a coluna. Eu vou mostrar aqui a coluna, ó. A coluna de direção já foi instalada. A pedaleira já foi instalada. Mas o servo freio ali ainda não. Então tá faltando instalar aqui o servo freio, né? Aqui. O servo freio e o cilindro mestre. Daqui vão sair os conduítes de freio. Isso aí a gente vai tentar fazer amanhã. Os conduítes de freio tem que sair daqui e entrar lá por dentro, ó. Pra passar por trás do para-lama. Pra vir aqui, ó. O conduíte de freio vai sair provavelmente aqui. Nessa chapa aqui. Ou aqui, né? Ou por dentro aqui. A gente até é mais prudente. Ou aqui dentro. Amanhã a gente vai pensar isso tudo. Vai passar aqui retinho. E aí ele vai descer no local original. Então ao invés dele vir aqui por antes. Como era um furo, né? Antigamente aqui tinha um furo. E daqui ele vinha pra cá. Não. A gente vai fazer ele andando aqui, ó. Bem coladinho. Então eu tenho que pensar nesses lugares. Porque eu tenho que fazer as abraçadeiras de fixação. O conduítes de freio não pode andar. Ele tem que ficar sólido, né? Tem que ficar fixo na carroceria. Então o conduítes de freio vai vir ali. A gente vai fazer um furinho daqui. Daqui ele passa pra dentro da parede de corta-fogo. Da mesma forma como o original. A gente vai colocar borracha, tá? Pra isolamento de água. Então pessoal, o nosso cofre aqui tá completamente montado. Tá faltando aqui o cabo de embreagem. Que vai partir daqui e vai entrar lá pra baixo da caixa. E o cabo do acelerador. Fora isso, não tá faltando nada. E o radiador, né? Então pra vocês verem aí que o aspecto já tá bem limpo, né? A gente acha que o motor fica até pequeno, né? Na hora que a gente olha, o motor fica até pequeno. Dentro de um cofre desse tamanho. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, dá um like. Chegou até agora no vídeo. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Beleza? Salve todo mundo e até amanhã.